Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Calangulando do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na raça Tinha uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calangulando do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na raça Tinha uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calangulando do calango da pretinha Tinha uma filha na barriga e com outra filha pra criar Naquele tempo que vivia lá na raça Tinha uma filha na barriga e com outra filha pra criar Vamos lá! 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 Vamos lá!